Você precisa constantemente estar testando, fazendo experimentos novos, porque é daí que surgem as melhores ideias. Eu tenho uma certa obsessão com o erro humano, assim. Eu tenho uma certa obsessão por esse traço caótico feito por Chance, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Tive uma fase onde eu tentava copiar os desenhos de criança. E no começo eu nunca conseguia atingir essa qualidade do desenho da criança, que é praticamente impossível, porque é caótica. E desde aquele momento eu sempre busquei a tentar o jeito como é que eu posso replicar esse caos que é impossível você fazer sendo um adulto. Porque eu acho que o cérebro do adulto sempre procura estrutura em tudo e eu tento quebrar isso. Não sei se é um fio exatamente, mas tudo começa com uma imagem. Às vezes é uma imagem que eu vejo na internet, né? Que hoje em dia a gente está bombardeado de imagens, que eu tenho por todo canto, não somente no celular, mas nas ruas o tempo todo. E às vezes eu acabo fixando numa imagem que pode até virar uma série. Por exemplo, a série das casas e dos carros queimando começou assim. E a partir daí eu vou brincando. Muitas vezes eu tenho uma imagem na minha cabeça de algo que eu quero fazer, aí eu faço e não tem nada a ver. Acaba não dando em nada. Só que outras vezes... Outras vezes acaba sendo um projeto que eu desenvolvo mais profundidade que nem esse que eu estou fazendo agora. Eu sempre gostei de trabalhar com contradições, dois elementos assim, jogá-los. E foi aí que eu comecei a brincar com esse traço super suave, super embaçado da aerografia e a materialidade da pintura. Então, esse elemento da aerografia eu acho que é bem contemporâneo, porque hoje em dia é tudo super rápido. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti